simplesmente aconteceu hoje lhes trago boas novas nesse boletim informativo para galera e do canal que curte as séries da nickelode no caso para os fãs de danger force e hero e danger então já sentem o dedo no like daquela força feito isso simbora para o vídeo danger force sempre dividiu opiniões isso é um fato muito porque é um spin off de herry danger série que foi um grande sucesso e ainda é tendo uma fanbase bem leal fanbase essa que ficou um pouco resistente com a nova trama alguns se adaptaram outros nem tanto audiência também não superou o sucesso de herry danger mas não precisou disso para ganhar mais episódios e de 12 inicialmente encomendados agora teremos 26 na primeira temporada ea série foi ganhando seu próprio público e em março de 2021 agora a nickelodeon em um evento acabou confirmando uma segunda temporada para danger force sim a série foi renovada para a alegria dos fãs e outros 26 episódios foram encomendados para a nova temporada que ainda trará os mesmos personagens e continuará com cooper bens o nosso querido capital man como produtor executivo e jace norman como produtor o que aumentam muito as chances de podermos presenciar sim o retorno de vários personagens ea tão falada e aguardada participação de distópia explorando a cidade e também mantém vivo o universo da série o danger verse mas então gostaram da novidade acham que isso aumenta as chances da série ganhar mais participações especiais comentem que eu respondo muito esse vídeo vai ficando por aqui mas calma que logo logo se deus quiser a gente se vê no futuro e aí Obrigado.